Os filhos vivem finas duras e tem cabelos brancos aos 16 anos, não compulam com animais, suas mulheres prostitutas fazem amor com boca de cobiça, as vacas são secas e estéreis, as árvores não tem vida, não há mais flores nem pureza, só ambição, corrupção e comércio, os campos virarão desertos, o crime dominará as cidades, monstros bebem água e dormem nas ruas, o céu sugará as águas, a terra quente virará cinzas, o fogo nascerá dos ventos, o fogo destruirá a terra, abrindo-a ao meio, o vento e o fogo castigarão o mundo, imensas nuvens azuis, amarelas e vermelhas surgirão como os monstros marinhos, como cidades arrasadas, virão os raios, as chuvas cairão e afogando a terra, doze anos de tormento, as águas engolirão as montanhas, já não vejo o mundo, e então o Deus absoluto, quando a terra for mar, cinza, sem homens, animais ou árvores, o Criador beberá o terrível vento e adormecerá. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL